A primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Existe uma distinção muito grande entre a visão do PROCON e a visão do judiciário com relação a algumas coisas que afetam as relações de consumo. Uma, o nosso colega acabou de esplanar aqui, que é o quê? O valor do dano moral. Há uma banalização nesse dano moral que a impressão nítida que nós temos no balcão de atendimento do PROCON e na retaguarda desse PROCON é de que tudo para o consumidor é mero aborrecimento. Nada é tão grave. É grave só para o consumidor. Ele acha que é grave, mas na prática não tem nenhuma gravidade. Então, existe uma visão muito grande. Para o PROCON, é claro que é das maiores gravidades você negativar o nome de uma pessoa sem que ela tenha realmente uma dívida, ou você expor a pessoa muitas vezes, ou fornecer um produto ou um serviço sem uma adequada prestação, ou um produto vicioso ou com defeito. Então, essas distinções são nítidas do judiciário para o órgão de proteção de defesa do consumidor. Nós percebemos aquela famosa hierarquia que eu falo do Código Civil com o Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil, se ele tivesse que ter alguma hierarquia, que me desculpem os civilistas, mas ele deveria vir logo abaixo do CDC, posto que todos são consumidores. Do mais alto fornecedor ao mais baixo consumidor, todos são consumidores. Aquela empresa imensa que é fabricante ou que é fornecedora de determinado produto ou serviço, ela necessita de água, de luz, ele necessita de roupas, ele necessita... Então, todos são consumidores. E o que nós debatemos muito no PROCON é a questão do contrato de adesão. No judiciário, o contrato faz lei entre as partes, com base no Código Civil, o Pacto Assunta Servanda, o contrato faz lei entre as partes. Já no CDC, já para nós, defensores do consumidor, nós entendemos o quê? Que o contrato não faz lei entre as partes, principalmente quando se trata de um contrato de adesão. Como que você pode estipular que aquilo fez lei, se uma das partes não teve sequer a possibilidade de se manifestar com relação ao que ela está assinando? Ela simplesmente está aderindo, o contrato foi colocado. Então, ela adere a algo que vem pronto, não tem características específicas para aquela pessoa, o que aquela pessoa necessita. Então, ao contratar um serviço de telefonia, ele está contratando um serviço de telefonia como qualquer outro consumidor, e não como aquele consumidor que tem peculiaridades especiais. Então, essa é a primeira visão aí, muito diferente, que nós temos no dia a dia de judiciário e PROCON. Muitas demandas restam infrutíferas na seara do judiciário, o que para nós é totalmente documentado e totalmente certo de que o consumidor tem realmente razão. Quando ele bate na porta do judiciário, ele perde muitas vezes questões que são óbvias. Poxa, ele não teve possibilidade de se manifestar. A cláusula é extremamente abusiva. E aí, a gente bate no quê? Na questão da hipossuficiência, da vulnerabilidade do consumidor. Ele tem técnica para falar sobre aquilo que ele está negociando. Ele tem... As finanças são equilibradas do fornecedor e do consumidor. Então, são todas essas questões que tornam o consumidor vulnerável e com a necessidade maior de uma proteção, que não é o que a gente vê na seara do judiciário. Outra questão também que o CDC traz para a gente, é a inversão do ônus da prova, que existe um desrespeito constante de manter essa inversão do ônus da prova em uma questão judicial que trata de relação de consumo. Eu tive sentenças onde o juiz pede, claro que é uma sentença, ele não pede, mas onde ele diz o seguinte, consumidor, não foi demonstrado que o senhor utilizou o celular de forma adequada. o celular explodiu. E o consumidor tinha que demonstrar que ele utilizou de forma correta. De que forma que ele utilizaria? E a inversão do ônus da prova, o celular explodiu. Pronto. Não tem. Não, não era lá da sua terra. Então, assim, explodiu. Não tinha saída. E mesmo assim, o judiciário determinou o quê? De que aquele consumidor deveria ter provado que utilizou o celular de forma correta. Descabido. O Anis, quando falou, vamos lá conversar um pouquinho sobre direito do consumidor, lógico que para a Procon os olhos enchem, brilham, brilham, porque é um tema muito maravilhoso a gente discutir, a gente consegue ficar aqui meses falando sobre questões relacionadas ao consumidor. Mas eu tentei sintetizar um pouquinho aqui em quatro tópicos. E um que eu vou me estender mais, que é o da garantia estendida, que acredito que é onde nós temos grandes problemas aqui, até desconhecimento mesmo, por parte dos consumidores. E os demais que eu vou tratar aqui com vocês. Alguns colegas já falaram, mas eu vou discutir um pouquinho com vocês. A primeira delas é o uso de crédito do celular pré-pago. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, neste último mês, que as operadoras podem sim estabelecer prazo de validade para os créditos dos celulares pré-pagos. Dessa forma, volta a valer uma regulamentação da Anatel que já trazia essa possibilidade, onde sim, era devido, é possível e é certo validar o prazo dos créditos de celular. Ora, se um consumidor faz uma adesão a um pacote de telefonia móvel e adere à questão dos pré-pagos, porque ele não tem uma condição de pagar mensalidade, acaba o nosso judiciário de decidir que todo e qualquer celular deve ter sim uma mensalidade. Porque nada mais é do que isso. Se você é obrigado a colocar créditos, mesmo que por um período, como vem essa decisão, de 90 dias ou 80, mas há, de forma a subliminar, uma mensalidade a ser cobrada. E a justificativa da Anatel é que um consumidor que coloca 10 reais no seu aparelho, utiliza 9 e fica com 1 no estoque desse telefone, ele deixa 1 guardado e não utiliza, ele pode receber ligações eternamente. Ótimo, que bom. Aquele que está ligando, também está pagando pelo serviço, ele está ligando. Então, é claro que é uma cadeia, um recebe uma ligação, porque tem algum outro que está fazendo uso. Então, não há que se dizer que essa cobrança seria repassada para outros consumidores, como foi a decisão judicial. De que se não fosse dessa forma, como o Tribunal Regional Federal, da primeira turma do Tribunal, tinha entendido de que essa cláusula deveria ser anulada, porque realmente não poderia ter essa validade. Mas é claro, para nós, no PROCON, muito difícil fica com uma questão sentenciada, com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas nós continuamos insistindo de que é uma cláusula abusiva, sim. É uma abusividade. Por mais que não seja uma prestação paga a cada 30 dias, ao você realizar um pagamento obrigatório por 90, dentro de 90 dias, você está vinculado, sim, a uma prestação, seja ela mensal, trimestral, e não é esse o objetivo da telefonia pré-paga. Nós tivemos um caso de um rapaz que adquiriu um chip de uma empresa de telefonia móvel para usar no tablet. E ele aderiu a um chip pré-pago. E o chip, o mínimo da recarga, era de R$ 12. Você falou, R$ 12, ok. E quanto é por mês o serviço que eu tenho que pagar para a operadora para utilizar esse serviço de internet móvel? Ah, por mês você vai pagar R$ 9. Ok. Então eu não posso comprar R$ 9? Não, porque o mínimo é R$ 12. Ok. Então me sobra R$ 3 e no período de 3, após 3 meses, eu já tenho um mês quitado. Não. Se o senhor não recarregar com R$ 12 no quarto mês, o senhor vai ficar sem o serviço. Então, a gente se depara com essas questões que é nítido de que você está prejudicando o consumidor num pacote onde ele não pode sequer utilizar o que ele já pagou. Então, para nós, é gravíssimo essa questão, mas aparentemente não há muito para onde correr na questão de proteção e defesa do consumidor vinculada ao órgão do PROCON. Não tem muita saída, porque é uma questão pacificada no judiciário hoje com essa decisão do STJ. Por mais que, em primeira instância, você demonstre que houve realmente o consumidor foi prejudicado, quando chegar no Superior Tribunal de Justiça, possivelmente, essa sentença vai ser reformada. Uma outra questão, o nosso colega já falou um pouquinho disso, deve ter falado bastante durante o dia, é a retirada do nome do consumidor do cadastro de proteção do crédito. O STJ publicou também neste último mês, nós tivemos um acórdão dizendo que o prazo é de cinco dias para a exclusão do nome do devedor do SPC Serasa e quem tende fazer essa retirada é o credor após o pagamento da dívida. O prazo que foi colocado para que isso, um prazo razoável para que isso, para que o nome não fique no cadastro de negativados, é o prazo de cinco dias, que é o que traz, isso foi utilizado por analogia ao artigo 43 do CDC, que ele fala no seu parágrafo terceiro que o consumidor sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros poderá exigir sua imediata correção devendo o arquivista no prazo de cinco dias úteis comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Então, por analogia a esse parágrafo do artigo 43, entende-se que o prazo razoável para que o credor tire o nome do devedor após o pagamento do cadastro de proteção ao crédito é de cinco dias. Acredito que essa não seja uma seara de discussão com relação ao quem deve ou não tirar o nome, mas sim o valor da indenização, que é o que o nosso colega falou. Há uma banalização dessa indenização do dano moral, tudo é mero aborrecimento hoje no judiciário. Então, nós não conseguimos muitas vezes pagar ou indenizar aquele consumidor da forma adequada, da forma como ele merecia, pelo dano real que ele sofreu. O entendimento é de que não precisa ter essa comprovação, até porque muitas vezes ela é subjetiva, mas que é visível que o nome no cadastro traz, sim, um dano, talvez até irreparável, mas por isso é devido o pagamento de indenização por dano moral. O terceiro tópico é produto essencial. Acredito que o Anis queira muito falar sobre isso, porque, afinal, essa foi a proposta dele para a noite. Nós ficamos um pouco limitados com relação ao produto essencial, porque nós não temos a lista de produtos essenciais. E essa é uma questão que eu estava discutindo até com os colegas, que por mais que exista uma lista de produtos essenciais, se essa lista for taxativa, nós teremos inúmeros problemas com o rol taxativo dessa lista, porque não há possibilidade de esgotar o produto essencial. Não tem como você esgotar o que é essencial. A mesma forma que se essa lista trouxer um conteúdo mínimo, ela vai continuar permitindo a interpretação ampliada do artigo 18 ou do artigo ao qual ela complementar. Então, o que eu posso hoje trazer sobre o produto essencial frente ao PROCON, que muitas vezes é o órgão que consegue essa substituição imediata do produto, no caso de produto essencial. Foi decidido no judiciário que o celular não é um produto essencial. Essa é uma questão decidida, acredito que nós tenhamos um ponto até pacífico no judiciário de que o celular não é um produto essencial. Mas com as novas discussões do CDC e com a lista dos produtos essenciais, ele volta à discussão se é ou não essencial. Para nós, há um entendimento de que com certeza é essencial, uma vez que todos, se não todos, 98% dos brasileiros utilizam de aparelhos celulares. Mas ainda até essencial, se você for comparar aí, fazer uma analogia, com a televisão, no que tange ao bem de família. O oficial de justiça não entra na sua casa e penhora a sua TV por uma questão de bem. é um bem que, não vamos dizer que incorpora, mas que faz parte ali do bem de família. Então, o celular, também, nós temos que ter essa medição. É claro que o celular é essencial, sim. E muitas vezes, até para o seu trabalho, mesmo que você não seja fornecedor, é para o seu trabalho como consumidor. Hoje, nós aplicamos a tese de produto essencial à geladeira, fogão e colchão. nem a cama é porque o colchão você põe ali no chão e deita. Esse é o entendimento hoje do que é essencial. Mas, vejam que nós estamos tão limitados, porque o artigo 18, ele não traz especificado quais são esses produtos. Ele traz a essencialidade. E, quando você está num atendimento de PROCON, que você vê os casos ali, recentemente, nós tivemos uma mulher que a filha precisava de uma cadeira de roda, ela comprou uma cadeira de roda e a cadeira chegou em casa, a rodinha caiu. Não tinha como colocar a rodinha. Esse produto é ou não é essencial para uma menina tetraplégica que não tem como se locomover. Claro que ele é essencial, mais essencial do que todos os outros produtos que fazem parte da lista de produtos essenciais. uma mãe com seu filho na UTI comprou uma bombinha para poder tirar o leite, para que esse leite fosse repassado ao seu filho, de forma que ele não poderia, claro, ter contato com essa mãe porque estava na UTI e o produto não funcionava. Esse produto é ou não é essencial para a vida daquela criança que precisa do leite materno para sobreviver? Então, falar de produto essencial é muito complicado, é muito complexo porque o essencial muitas vezes ele é essencial para um e não é para outro. E o que eu entendo que nós devamos trazer como produtos essenciais são aqueles necessários talvez para a subsistência ou para que aquela pessoa consiga exercer as atividades dela ou mais além como o Risato Nunes trata o mínimo para a dignidade. E aí o que é dignidade? Nós vamos entrar em uma seara imensa a pessoa que não tem o mínimo ela é digna? Essa moça que não tem a cadeira de roda ela é digna? Não, ela não tem uma vida digna. Então, nós temos aí até um texto do Risato muito bem colocado que ele diz o seguinte o dinheiro é essencial a todos. Eu pego o meu dinheiro e eu pago por um produto. Esse dinheiro é essencial. Passa a ser essencial para a parte contrária. Ele me fornece então um produto que não funciona. E aí esse produto não tem necessidade de ser essencial. É claro que isso é algo tão subjetivo tão amplo que fica muito difícil até de questionar porque tudo seria essencial uma vez que pago com o dinheiro daquele que paga. Mas nós não vamos ir tão longe. O Risato é um consumirista nato. Não vamos tão longe. mas o essencial é aquele que nós vamos sentir no dia a dia. O judiciário tem que sentir no dia a dia o que é essencial por mais que exista um rol uma lista de produtos essenciais. E essa essencialidade ela é pro consumidor e não pro fornecedor. Não importa o fornecedor dizer ah, não é essencial. Não é pra você que vende isso todo dia. Claro que é essencial pra quem compra e necessita disso. Então é por essa linha que nós vamos entender a utilidade e a necessidade do produto essencial. Aqui eu trouxe o artigo 18 que ele qual é a diferença na verdade pra esse produto essencial e os demais produtos. A diferença é o produto essencial ele pode ser substituído imediatamente. Por quê? Porque ele tem uma essencialidade sem ele a pessoa não poderia trabalhar, viver. Então ele necessita da substituição imediata. E os demais produtos você tem aí o artigo 18 que ele traz os 30 dias pra reparo pra sanar o vício do produto. 30 dias pra duráveis ou 90 pra não duráveis e aí os 30 dias num geral pra você mandar esse produto pra assistência técnica. Então essa questão do produto essencial reduziria. Existem discussões de 10 dias 15 dias mas sempre que você falar em mais do que uma semana acredito que o produto já perca a característica de essencial e perder essa característica. Não tem como você trazer mais do que uma semana. Aqui eu entro no tópico que de todos é o que eu mais gosto que esse sim é um tópico que nós temos o consumidor lesado todos os dias todos os dias quando dessa contratação. Então é o seguro de garantia estendida. Agora existe uma nova regulamentação do Conselho Nacional de Seguros Privados publicada no Diário Oficial inclusive do dia 28 de outubro que ele traz as novas regras pra seguro de garantia estendida. Vale frisar que sempre quando você compra um produto numa loja vem o vendedor e te oferece você não quer por 12 parcelinhas de 10 reais comprar aqui a garantia estendida olha garantia estendida quem garante garante o produto na sua integralidade garante o produto da forma como você adquiriu se é garantia é garantia de que eu terei este celular ou esta caneta da mesma forma durante todo o período da garantia. E muitas vezes nós conseguimos visualizar contratos no Procon que trazem assim garantia estendida asterisco caso caia só não está nesses termos mas o entendimento é caso caia um raio no botão e afete o estofado sem afetar a madeira do sofá resumindo é isso então você tem a garantia caso um milagre aconteça então você não tem garantia você tem seguro você tem um seguro por determinado caso fortuito força maior você tem um seguro como é o seguro de automóveis você compra o automóvel a loja te dá o fabricante te dá os 5 anos de garantia contratual por parte do fabricante e a garantia estendida caso você tenha que a gente vai ver daqui a pouco mas não um seguro o seguro você vai no seu corretor de seguro você acha um seguro e então você tem o seu carro segurado contra furto roubo e por aí vai então o seguro ele te assegura sobre determinada coisa a garantia não a garantia te garante o produto ou o serviço essa é a principal distinção neste tópico que todos oferecem como garantia com essa nova regulamentação passa a chamar seguro de garantia estendida e no artigo 7 nós temos três incisos o primeiro ele diz extensão de garantia original como funciona essa extensão de garantia original você tem a garantia legal de 90 dias para produtos duráveis aí mas a garantia contratual que é a garantia que o fabricante te oferece o fornecedor te oferece mas a garantia aí sim estendida e esta garantia que é a extensão de garantia original ela não pode ser inferior à garantia feita no contrato com este fornecedor ou seja você tem compra um aparelho celular você tem 90 dias pela empresa mais seis meses porque isso é uma liberalidade a garantia contratual é uma liberalidade mais dois meses três meses após essa garantia começa a contar o prazo da sua garantia estendida original que ela traz a mesma segurança da sua garantia contratual ou seja você não tem restrição tudo aquilo que te é assegurado na garantia é assegurado na estendida que é o mais correto sendo garantia você tem que garantir a segunda espécie de garantia é a extensão da garantia original ampliada onde por óbvio ela amplia ela amplia garantias que você não tem aí na garantia contratual claro que acredito que isso vai ser raríssimo estou para ver um caso mas vamos aguardar e a terceira aí sim extensão de garantia reduzida mas veja temos um parágrafo único nesse artigo sétimo que ele diz esta cobertura que se refere ao inciso terceiro aplica-se somente ao seguro de garantia estendida voltada para veículos automotores e para bens que possuem apenas garantia legal ou seja você não consegue reduzir a garantia contratual com a garantia estendida olha você tinha essa garantia sim no contrato mas a minha garantia estendida ela só cobre a primeira folha do seu documento não você só pode trazer uma garantia estendida reduzida em caso de veículos claro a pessoa foi na concessionária adquirir um veículo tem os seus cinco anos de garantia contratual após esse período ele pode ter uma garantia reduzida de câmbio motor tudo bem pela lei agora sim é possível pela norma por essa resolução agora sim é possível mas apenas no caso de veículos automotores e produtos ou serviços que tenham apenas a garantia legal que é a garantia da lei dos 90 dias ou 30 dias é lógico acabou a garantia legal alguém está fornecendo para você aí nessa aquisição mais uma garantia mas aí essa garantia pode estar limitada ao que essa empresa decide que esteja assim juntamente com o consumidor olha é celular então nós vamos cobrir o touch do celular as teclas do celular tudo bem essa garantia pode ser caso o produto não tenha garantia contratual e aí já começam a aparecer algumas discussões que o que primeiro que os bens não tem mais a durabilidade que tinham então para tratar de bens duráveis hoje é bem complexo porque o que é durável nós temos bens por um período de validade determinado que muitas vezes é a garantia a própria garantia contratual ele não dura mais ou ele começa a sofrer danos talvez irreparáveis ou mesmo reparando o produto não fica garantido como da aquisição então passamos aí para uma questão da complementação dessa garantia existe no artigo oitavo salvo engano essa complementação da garantia quando ela começa a vigorar no momento da garantia contratual então a garantia contratual de um produto passa a valer dia 30 de dezembro dia 30 de dezembro a complementar começa a vigorar junto com a contratual e aí claro ela complementa essa garantia ela nada mais é do que uma forma de você ampliar também garantias e frise-se na ausência do principal claro que o acessório não subsiste também então se a parte decidir cancelar esse seguro de garantia ou não não tiver mais interesse por óbvio a complementação cai juntamente com a garantia que foi contratada uma coisa maravilhosa que muitos vêm discutindo aí uma inovação dessa resolução não é inovação da resolução isso tinha que estar mais do que pacificado que é o prazo do arrependimento de sete dias do artigo 49 tratado aqui na resolução no artigo 14 ora essa contratação da garantia estendida é feita onde quem contrata a garantia estendida contrata na sede que fornece a garantia estendida ou contrata no balcão do fornecedor em contratando no balcão do fornecedor por óbvio que você tem o prazo de arrependimento você está fora do estabelecimento comercial você não está no estabelecimento comercial e na prática você não tinha essa informação sendo prestada para o consumidor e agora tem de estar na pólice essa questão do arrependimento de sete dias ou seja aquele que contrata a garantia estendida junto ao fornecedor pode dentro de sete dias desistir sim justificando seu arrependimento que não requer maiores justificativas o artigo 3 dessa resolução muito falho na minha opinião desculpe aí talvez a crítica mas ele traz quem são os legitimados a oferecer a ofertar esse seguro ele traz a sociedade seguradora os representantes de seguro e o corretor de seguros ótimo a sociedade seguradora muito bom o corretor de seguros muito bem mas o representante de seguros é o fornecedor é a loja o que muda muda que a resolução diz que essa venda de garantia estendida não pode ser feita juntamente com o produto que você está adquirindo ou seja eu estou comprando uma televisão e o rapaz ou a moça que me vende a TV não pode me oferecer essa garantia eu teria de passar por uma segunda mesa para que fosse ofertada mas na prática será que nós vamos ter isso de forma efetiva nós vamos ter essa garantia porque os representantes de seguro a loja como representante ela pode ofertar a qualquer tempo então seria bacana se fosse sociedade de segurador e corretor de seguros onde a loja para fornecer aquele seguro ela tem um corretor nada mais justo em se tratando de seguros nada mais justo aqui até para prevenir uma questão da venda casada o artigo 39.1 do CDC ele traz essa questão da venda casada e é o que a gente vê na maioria dos casos de garantia estendida porque a pessoa está comprando um produto e o vendedor fala se você fizer essa garantia eu consigo um descontinho para você aqui leva porque é excelente então você não pode mais vincular nunca pode não é nenhuma inovação nunca pode para o CDC é algo que fere aí que traz uma venda casada desde o início desde que existe essa questão de garantia estendida mas aqui ele condena no artigo 13 dessa resolução artigo 13 ele fala não poderá haver a venda casada óbvio aquele que fornece então ou aquele vendedor deverá passar essa venda para um próximo vendedor que seria o representante então dos seguros ali na na empresa na loja do fornecedor muitas vezes o que a gente tinha na prática uma empresa fornecedora de produtos muito conhecida no mercado ela faz os seus holders os seus materiais publicitários ela coloca o seu nome muito grande né ó estou aqui e embaixo o nome da garantia estendida que você estava adquirindo ora eu estou comprando o que? eu estou comprando algo da sua loja ou eu estou comprando eu estou fazendo uma contratação de um seguro com uma terceira empresa né a questão aí da solidariedade não tem nem que se discutir porque todos são solidários sim a qualquer tempo mas era muito era muito nítido essa questão da empresa querer valer do seu nome para oferecer uma garantia então isso é algo que realmente nessa resolução vem claramente eles essa resolução traz claramente esse combate a esse nome tão 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 distinto um do outro por que que o nome da garantia é tão pequenininho lá que ninguém conhece e o nome da empresa tão grande a forma de pagamento que aí antes você chegava no caixa pagava tudo com um cartão de crédito você parcelava em dez vezes ou em quantas vezes necessário e a maquininha gerava então duas filipetas uma com a sua apólice ali que não era uma apólice individual um documento dizendo que você realmente tinha aquele seguro e uma com seu cupom fiscal agora não é mais possível o pagamento ele tem que ser feito em duas em dois momentos distintos um da compra do produto e um da garantia que na verdade nada mais é do que um novo produto você não está comprando a mesma coisa você está comprando um novo produto ou um novo serviço então realmente isso tem que ser pago separadamente aqui já para finalizar vocês talvez não estejam vendo mas o mais importante eu coloco aqui com letras garrafais é um acórdão do STJ que ele traz uma uma talvez uma maior amplitude para garantia algo que nós eu não achei em momento nenhum em nenhuma doutrina em nenhum em nenhuma lei não há nada que traga o que esse acórdão traz para a gente é o seguinte ele traz a possibilidade de você garantir a garantia contratual é das coisas mais lindas que eu já vi na seara de proteção do consumidor a Nancy Andrig como ministra relator aqui desse julgado ela diz o seguinte nas condições em que o produto foi adquirido e por um vício durante o período contratual esse vício aparece vamos dizer assim do período de um ano da garantia contratual o vício aparece isso não está claro aqui no acordo mas aparece no penúltimo dia antepenúltimo dia você envia esse produto para garantia para que eles garantam aí o funcionamento desse produto ele volta e não volta nos moldes qual é a garantia que você vai ter de que esse serviço foi devidamente prestado então aqui é uma maior amplitude eu não sei nem como isso é aplicado no judiciário porque realmente eu estou fora dessa seara do judiciário mas com certeza é brilhante no nosso balcão de atendimento para nós já é pacífico nós usamos isso em todos os casos seria uma garantia da garantia contratual e não é uma garantia eterna não é algo que você a vida inteira vai garantir aquele funcionamento daquele produto não mas você vai resguardar pelo menos uma possibilidade da pessoa reclamar dentro daquele período pelo bem durável ou não durável que é isso que fala nessas condições uma interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual estendendo-lhe prazos da reclamação atinentes à garantia legal ou seja a partir do término da contratual o consumidor terá 30 ou 90 dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período dessa garantia é fantástico muitos dizem que nada mais é do que colocar a garantia legal após a garantia contratual mas vejam na minha opinião humilde opinião não existe dizer que essa é a garantia legal pós-contratual porque veja se a empresa é solidária com o fabricante no momento da contratação ele tem de me assegurar essa garantia no momento da contratação como sendo solidário eu posso acionar qualquer um dos dois na solidariedade como ficaria então eu acionar primeiramente o fabricante e depois da garantia contratual no período legal então eu eu procuro o fornecedor não teria possibilidade porque senão o fornecedor também acabaria ficando vulnerável nessa relação após um ano da venda do produto que seria a contratual coberta aí pelo fabricante então após esse período de um ano que o fornecedor vai tomar conhecimento daquele vício então não não cabe aqui dizer que é uma inversão de momentos da lei colocar a garantia legal após a contratual acredito que aqui seja algo bem maravilhoso na proteção do consumidor onde se você visualizar um bem com garantia vamos visualizar um eletroeletrônico uma geladeira nós normalmente temos no certificado de garantia o que? produto garantia oferecida um ano alguns fornecedores burlam o sistema e escrevem um ano sendo três meses da legal mais nove da contratual em momento nenhum na minha na minha passagem jurídica aqui da vida eu vi você dispor de lei eu nunca vi eu não conheço a possibilidade de você dispor aí ah eu não quero ser registrado então na trabalhista ou ah então não paga imposto você é bonita não precisa pagar imposto eu não conheço essa possibilidade de você dispor aí então eu espero ter contribuído aqui com o crescimento de vocês com um pouquinho da minha opinião trazendo aí essa questão de que por óbvio você não dispõe de garantia então quando você assegura um ano é um ano mais a garantia legal e mais aí esses três meses ou 90 dias melhor dizendo colocados pela nossa ministra o que daria para nós hoje a segurança de que um produto tem então um ano e seis meses de garantia então é algo muito amplo para se discutir algo que não é pacificado reafirmo foi a única único julgado que eu encontrei nesse sentido obrigada obrigada obrigada